O Rio Amanheceu Cantando O Rio Amanheceu Cantando Toda cidade amanheceu em flor E os namorados desde a rua em quando Porque a primavera é a sassão do amor Rio, lindo sonho de fadas Noites sempre estrenadas de praias azuis Rio, dos meus sonhos dourados Percebe os namorados, cidade da luz Rio, das manhãs frateadas Nas morenas queimadas ao brilho do sol Rio, é cidade desejo Tem certeza de um beijo em cada rebol O Rio, das manhãs frateadas O Rio Amanheceu Cantando Toda cidade amanheceu em flor E os namorados desde a rua em quando Porque a primavera é a sassão do amor Rio, lindo sonho de fadas Noites sempre estrenadas de praias azuis Rio, dos meus sonhos dourados Percebe os namorados, cidade da luz Rio, das manhãs frateadas Nas morenas queimadas ao brilho do sol Rio, é cidade desejo Tem certeza de um beijo em cada rebol Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau